Gabriel, bom dia. Bom dia. Tudo bem? A gente já viu você falando algumas coisas e não estamos querendo chover no molhado sobre por que o Gabriel não deu certo na Europa ainda, pelo menos, e tal. O que veio na tua cabeça de vou fazer diferente no Santos para recuperar o tempo perdido? Então, eu creio que eu estou fazendo na área diferente, eu sempre tenho treinado bastante, tenho me dedicado, dentro e fora de campo. O Gabriel mesmo, quando foi e quando voltou, e também lá, é o mesmo jogador que trabalha bastante, tem a se dedicar aos companheiros, tento ser o melhor possível, melhorar a cada dia. Então, eu creio que não mudou nada. Estou tendo oportunidades aqui no Santos de jogar, de demonstrar meu futebol, e graças a Deus está dando tudo certo. Gabriel, até pelo seu grande momento, depois da sua volta, você tem dado muitas entrevistas depois do jogo, sempre muito assediado em campo, na zona mista, hoje está dando a coletiva de imprensa, ontem ao vivo no Globo Esporte, no Seleção Esporte TV. Qual que é a pergunta que você gostaria muito de responder que ainda não te foi perguntada? Para falar a verdade, eu sou bem tímido, eu não gosto muito de dar entrevista, mas estou acostumado aos poucos. Eu acho que já perguntaram bastante coisas. Eu acho que poderia não repetir algumas perguntas, mas acho que uma pergunta que eu quero responder, eu acho que não tem não. Qual a decisão poderia ser repetida, na sua opinião? Por que não deu certo na Europa? Por que esse começo? Então, são perguntas que já respondi algumas vezes, mas eu entendo a trabalho de vocês, entendo que tem que ser perguntado, mas algumas coisas já foram perguntadas bastante vezes, dentro do campo até no intervalo, fora do campo, então acaba sendo um pouco repetitivo, mas eu tento ir bem nas respostas para não responder as mesmas coisas para vocês. Sem querer se repetiu. Europa, como que você vê a Europa hoje? Eu vejo bonita, tenho saudade um pouco também, gosto muito de Milão, gosto muito de Lisboa também, claro que eu fiquei mais tempo em Milão, então eu tenho um carinho especial, pretendo voltar sim, vejo alguns jogos, tenho amigos lá de vários países, sempre mantenho contato, vejo jogos da Inter, torço bastante, então a Europa para mim tem sido bem, um pouco distante, mas eu creio que conversando, vendo jogos, eu fico bem próximo de alguma maneira. Pela sua idade, 21 anos, jogador, eu perguntei para você justamente no Morumbi, o seu talento ninguém discute, você se vê ainda jogando em alto nível no Brasil, três jogos, três gols, na Europa? Claro que sim, eu tenho contrato com a Inter, sei que tenho que me representar depois desse ano aqui no Santos, claro que falta muito tempo ainda, meu pensamento totalmente no Santos, eu quero ajudar o clube, quero continuar fazendo gols, ajudando meus companheiros, sendo exemplo dentro e fora de campo, então eu creio que a Europa fica para depois, eu tenho contrato com a Inter, sei que tenho que me apresentar depois, mas agora meu foco é totalmente no Santos e eu estou muito feliz aqui. Gabriel, bom dia. Bom dia. Sei que a gente está no meio do Campeonato Paulista, mas semana que vem começa a Libertadores para o Santos, queria que você falasse um pouco da tua expectativa, vai ser a tua primeira competição sul-americana e acredito que seja uma grande novidade também. Sim, é uma grande novidade, estou muito ansioso, sou santista, todos sabem, então fui muito na Vila Belmiro ver os jogos na Libertadores, via que o clima era diferente, então eu estou muito ansioso sim, mas eu acho que a gente tem que pensar no domingo primeiro, eu acho que esse jogo vai ser importante para a gente, para a gente ganhar, fazer um bom jogo, a gente sabe que a equipe deles é muito forte, mas eu creio que eu tenho que fazer valer um ano de jogo e eu acho que se a gente conseguir ganhar e fazer três vitórias em seguida, a gente vai para quarta-feira ou quinta, quinta-feira, muito bem e muito confiante. Gabriel, bom dia. Bom dia. No domingo você está pendurado, se você tomar um cartão você perde o clássico contra o Corinthians, o Jair já conversou com você sobre ser poupado, se não, como é que vai ser jogar com esse peso a mais, digamos assim? A gente não conversou ainda, hoje é o primeiro treino, ontem eu acabei vindo aqui, mas ele não estava, eu não vejo isso como um peso, eu acho que vai ter o Gabriel a 100%, se tiver que fazer uma falta, se tiver que tomar um cartão eu vou tomar, eu acho que o Santos tem grandes jogadores na posição, estava jogando o Rodrigão, estava fazendo gol, então eu tenho o Rodrigo, o Yuri Alberto também na minha posição, então sempre que tiver o Gabriel dentro de campo, passei 100%, você não vai me poupar em nada. Tudo bem, Gabriel? Tudo bem. Por que não deu certo na Europa? Brincadeira. Caraca! Brincadeira. Gabriel, é... Vocês querem me expulsar daqui, né? É isso. Vocês não me querem aqui. Beleza. Calma que eu vou embora. Calma. Não, a gente quer você aqui. Mas eu pergunto para você, o que você mais traz de positivo da Europa em termos de cultura, em termos de experiência, de vida? Como eu falei, eu me adaptei muito bem a Milão, a cidade eu gostei bastante, fora o frio, que era muito frio, mas aprendi uma nova língua, alguns costumes que acabei trazendo para cá, como alimentação, horário de dormir, falo muito com alguns jogadores de lá, então a gente sempre fala sobre trabalhos na academia, trabalhos extra-campos, então essas são essas coisas que me fez crescer e está me ajudando bastante. Eu falo com alguns jogadores ainda, a maioria da Inter, alguns do Benfica também, então a gente sempre conversa, vamos trocando experiências e me torcendo pelo outro. Gabriel, o Santos terminou o Clássico contra o São Paulo no último domingo com oito jogadores considerados meninos da vila. Você, apesar dos 21 anos, está bem maduro, sobretudo depois desse tempo de Europa, qual que é a sua importância nesse quesito agora para os meninos mais jovens ainda, apesar de nem tão jovens assim, mas você tem mais caixa que eles, pelo que você já viveu aqui no Santos, pelo que você já viveu lá fora e agora está voltando, qual que é a sua importância nesse processo, apesar de apenas 21 anos? Sim, eu me vejo como um líder do time, creio que eu sou muito jovem, mas como você falou, eu passei por várias coisas, então eu tento sempre ser exemplo dentro e fora de campo, sempre me dedicar aos treinos, sempre conversar com eles, eu creio que os jogadores mais novos têm muita qualidade, muita mesmo, me impressiona o quanto eles são habilidosos, rápidos, inteligentes, então eu creio que o Santos vai ter grandes jogadores daqui a pouco, claro que eles são muito jovens e tem que ser aos poucos, mas eu tenho certeza que o professor Jair vai saber o momento de usá-los, o que eu tento fazer com eles é dar confiança, eu acho que quando eu estava aqui, eu convivi com muitos jogadores mais experientes do que eu, com o Marcos Assunção, o Endildo da Sena, o Durval, então eles me davam muita confiança e eu creio que isso faz a diferença, então eu procuro falar com eles, dar confiança, eles estarem à vontade para poder jogar, porque eles jogam muito. Gabriel, bom dia, antes da tua estreia, havia uma discussão se você jogaria centralizado, se você jogaria aberto, na tua primeira passada você jogou com um centroavante de referência, que era praticamente o Ricardo Oliveira o tempo todo, e agora você está centralizado, isso é momentâneo até para você readquirir o condicionamento físico, esse tipo de coisa, ou já é uma decisão meio que definitiva? A gente conversou antes sobre isso, eu e o Jair, e eu quero mesmo ser centroavante, quero muito jogar de nove, eu cheguei a conversar com ele e as ideias coincidiram, então eu acho que isso é uma coisa definitiva, mas também eu acho que o nosso ataque é muito versátil, então a gente vai sempre movimentar, sempre buscar alguns espaços diferentes, a gente tem um jogador também que é o Sacha, que também pode ser essa camisa nove, mas eu creio que mantendo as posições como está hoje, o Gabriel é o centroavante e eu quero manter assim. Gabriel, você sempre preza muito pelo jogo coletivo, mas qual é a tua meta de gols para 2018? Não, eu acho que eu não gosto de fazer isso, eu nunca fiz, eu quero ajudar o Santos, quero ser campeão, eu acho que a minha meta é ser campeão de todos os títulos possíveis, estou muito feliz pela sequência de gols, mas eu fico mais feliz pelas vitórias, eu acho que sair de campo, sair de qualquer estágio que seja do mundo vencedor, te dá aquele gostinho especial. Então eu não penso muito em gol não, vou ser bem sincero, eu quero ganhar, claro que fazendo gol fica melhor. Você já é o melhor centroavante hoje do futebol brasileiro? Não, isso eu deixo para vocês, não é uma coisa que eu busco, eu quero ser um bom jogador, um melhor jogador para o meu clube e para os meus companheiros, eu quero ajudar eles de alguma maneira possível. Esses jogos eu acabei fazendo gols, mas eu acho que é de se ressaltar a minha entrega dentro de campo, a minha ajuda taticamente com eles, porque eu sei que em algum momento a bola não vai entrar, então eu quero ajudar eles, não só fazendo gol, mas também que outros façam, que eu dê passe, que eu me esforce, que eu segure a marcação, como o PECON de São Paulo, eu fico um pouco isolado ali na frente o primeiro tempo, então eu consegui sofrer algumas faltas, consegui irritar um pouquinho eles ali na frente, então eu acho que é importante não só o gol, mas acho que no contexto geral do futebol, ajudar os companheiros. Gabriel, eu queria que você falasse um pouco da tua relação com o Jair Ventura. desde antes da tua chegada, o Jair obviamente te elogiava bastante, e tem sido assim ainda nas coletivas, e o que a gente consegue ver durante os seus três jogos, por exemplo, é que sempre você vai comemorar com ele, passa perto dele, se tem uma aparente sinergia. Eu queria que você falasse um pouco dessa relação, que eu acredito que tenha sido criada há pouco tempo. Sim, até mesmo antes de eu acertar com o Santos, eu falava com ele por telefone, e acho que foi aí que começou, eu via o quanto ele era um cara estudioso, ele conversou comigo, até mesmo antes de eu falar que queria jogar ali centralizado, ele já me falou isso, então dá para perceber que ele entende. É um cara que tem sido muito especial para mim, eu acho que não só para mim, mas para o clube inteiro, desde o cozinheiro até o faxineiro, todos gostam muito dele, o cara tem a cara do Santos. E eu não falo isso para puxar o saco dele, não. É porque realmente ele tem me ajudado bastante, tem me ajudado muito, e como eu falei, é um cara que eu tenho aprendido bastante, quero aprender muito mais. A gente tem que usar ele bastante para poder aprender, e tirar algumas informações que ele possa dar para a gente. Gabriel, o que você pensa, já que com essa idade tão pequena ainda, tão pouca idade, o que você pensa ainda com a seleção brasileira, a gente está vivendo meses que antecedem uma Copa do Mundo, dá tempo ainda para brigar, se bem que o Tite já adiantou 15 nomes na seleção, dá para brigar ainda, dá tempo, ou já é um projeto de mais para frente? Como eu falei, claro que é um objetivo, quem não quer jogar uma Copa do Mundo, quem não quer estar ali no meio daqueles jogadores que são cráticos, mas eu não levo isso como um objetivo, não levo isso como um peso para mim. Eu quero ajudar o Santos, eu acho que o fruto de estar na seleção é ir bem no clube. Então é isso que eu tenho que fazer, ir bem no Santos, ajudar meus companheiros, sair vitoriosos dos jogos e ganhar títulos, assim, isso pode acontecer. Até em cima do que o William perguntou, você tem algum tipo de receio, sei lá, de ficar marcado, por exemplo, como um cara, entre aspas, de um time só, já que os teus números bons são aqui no Santos? Não, claro que não. O Totti foi um jogador de um time só, porque o Gabriel não pode ser. Gabriel, teve uma certa crítica, ok, que o resultado, vitória, enfim, mas teve uma certa crítica da maneira como o Santos se comportou contra o São Paulo. Você faz parte daquilo que o pessoal fala, DNA ofensivo, você é um jogador de futebol solto, alegre. Vocês conversam sobre isso, porque a postura realmente no Clássico foi de esperar um pouco mais e jogar no contra-ataque, tanto que o seu gol surge dessa maneira. Vocês já conversaram sobre isso? A ideia do Jair é realmente jogar com as peças que tem dentro de um sistema e não abrir mão disso? Eu acho que o DNA ofensivo do Santos ninguém vai tirar e nunca vai tirar. Claro que tem jogos que a gente vai acabar se recuando um pouquinho mais. Isso não foi nada pensado, foi o que foi acontecendo naturalmente do jogo e nosso time soube lidar muito bem. Eu acho que o futebol é um pouco xadrez. A gente tem que saber os momentos de atacar, o momento de segurar. E o Santos foi muito inteligente nisso. A gente sentiu que era o momento de dar uma recuada, de poder esperar que a gente ia contra-atacar muito bem. E a gente fez isso com sabedoria, a gente trouxe eles para o nosso campo para abrir o espaço para a gente. Eu acho que isso é inteligência. Claro que eu sou a favor do jogo bonito, de ir para cima, mas em nenhum momento o Santos foi agressivo, quis parar a jogada, fez cera. A gente jogou o jogo em todos os tempos, não teve nenhum momento em que a gente não quis jogar futebol. Eu acho que cada um tem seu estilo de jogo, eu respeito todos, mas eu acho que o melhor estilo de jogo é ganhar.